Oi, lindezas, tudo bem com vocês, amores? Não estranhe eu de novo aqui sem maquiagem, já tô acostumando, tô ficando íntima de vocês, aquelas, né? Mas hoje eu vim me desafiar a tentar reproduzir de uma gringa top, que faz umas make maravilhosas, e é nessa vibe azul, meio estilo gringuístico, assim, e eu vou tentar reproduzir, não sei se vai dar certo, vamos ver, pode ficar cagada? Pode, mas eu vou tentar a primeira vez, ousar, tentar fazer uma make diferente. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever pra fazer parte dessa família, e se você ainda não segue, me segue lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá, interagindo, conversando com vocês, e bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá, confesso que eu estou um pouco nervosa, a foto dela tá aqui, ó, com essa make, que eu vou tentar fazer. Vamos ver se vai sair. Eu não vou ter a cor exata, eu vou mostrar os produtos que eu vou usando, que é só produto baratinho, isso que é bacana, mas eu não vou ter a cor ideal, então eu vou me inspirar. Dessa vez, gente, eu vou começar pelo olho, porque eu tô com medo de cair resquício de maquiagem na pele, e ficar aquela coisa tudo borrada, tá? Vou começar com a cor de desatrata. Tô passando o corretivo aqui pra pigmentar a sombra, tá? Vou usar essa paleta da Jasmine, e vou tentar usar esse tom aqui, ó, o azul. Passar na minha pálpebra toda. Ai, Jesus, que medo, que medo. Gente, não leva um susto, calma. Passei a sombra nos dois olhos. Agora eu vou vir com essa paleta da Maybelline, ela chama Rocky Nudes, e vou vir com esse azul mais escuro pra tentar escurecer o conca. Eu confesso que tá sendo um desafio, porque sempre eu venho com o tom neutro, sabe? Isso daqui é ousadia pra mim. É ousadia. Vamos lá, a gente vai conseguir. Eu percebi na foto que aqui no canto ela deixou um pouco mais escuro. Então vamos escurecer esse canto externo. Ó, vou pegar a mesma paleta que eu usei, o azul, vou pegar o preto opaco. Agora eu vou iluminar com o corretivo, que eu uso a normal. Nunca fiz, gente, essa paleta pré-iluminada, ainda mais no meu formato de olho oriental. Vou tentar a primeira vez, vamos ver se vai dar certo. Eu vou usar essa paleta de glitter prensado, o azulzinho, e vamos ver se vai dar certo. Não contente, porque achou que não ficou iluminado. Eu vou vir com esse pozinho aqui, depois eu deixo na descrição do vídeo, porque é de marca Xing Ling. Ele é prata, dá pra vocês verem? Vamos ver se isso daqui dá certo. Tá entrando brilho no meu olho. Agora eu tô vendo o brilho, tudo que é lugar. Eu vou voltar com o preto da paleta da Maybelline. Canto externo de novo, pra dar uma escureção. Vamos lá. Agora eu vou tirar com papel mesmo, o excesso que caiu aqui na minha pele. Caiu bastante, bastante produto. E eu vou dar uma acelerada agora. Vou fazer a preparação da pele que eu sempre faço. Bora lá. E eu vou dar uma acelerada agora. E eu vou dar uma acelerada agora. Quando meus homens pull up on your block, they make that thing go gratatata. Cocaine on the table, liquor, porn. Agora eu vou dar uma acelerada agora. Aqui é uma acallahada agora. Bom, gente, depois que eu preparei a pele, eu vou pegar esse azul, ó, o azul claro, e vou passar na parte de baixo. Com a mesma sombra que eu escureci, eu vou passar ela embaixo também, pra escurecer um pouco a raiz, não ficar isso azulzão. Bom, agora é hora de iluminar. Eu reparei aqui que ela iluminou muito a pele, eu vou iluminar o que eu consigo, e o canto inteiro também tá bem iluminado. E tá puxado pro dourado, então eu vou usar só o dourado dessa paleta aqui, tá? Agora vamos pro delineado, né? Ó, eu vou usar esse daqui da Louis Ansi, que eu tô gostando bastante, depois eu vou ver se eu faço uma resenha sobre esse delineador. Agora eu vou aplicar os cílios e já volto. Ó, gente, voltei de cílios. Tá dando certo, ó. Meu, super gostei do resultado. Agora, vamos ver que tom que ela tá de batom. É um meio laranja, tom de boca. Eu não tenho exatamente do tom do batom, então eu vou pegar esse daqui da Latica, e vou misturar com esse Plastic Gloss da Bruna Tavares. Vamos ver o que vai dar. Mas vou passar primeiro o nude, depois ele. E aí, eu tava procurando, e eu vi que o canto interno dela é bem dourado. E eu achei esse pigmento dourado aqui, da Dylos. E eu vou passar só no canto interno. Bom, gente, tô saindo aqui fora pra vocês verem real como ficou o resultado da make. Ó, a pele bem iluminada, pálpebra iluminada, delineador bem marcado. Eu gostei muito do resultado, eu espero que vocês tenham gostado também. E façam aí na casa de vocês, testem essa make, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!